Boa noite. No Dica de Saúde do Einstein, dessa semana, para o Mosaico na TV, nós vamos falar sobre câncer de mama e vamos abordar assuntos relacionados com prevenção, diagnóstico e tratamento. E, felizmente, a primeira grande dica em relação ao câncer de mama é que existem inúmeras novidades. Novidades na área da prevenção, com diagnóstico precoce, o diagnóstico precoce permitindo uma sobrevida extremamente elevada. Na área do tratamento surgiram recentemente avanços incríveis com novas drogas, novas modalidades terapêuticas, novas formas de tratar câncer de mama sem mutilação. E, em relação ao futuro, cada vez fica mais claro que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Houve uma evolução incrível também em relação às recomendações que nós pudemos dar. Cada vez fica mais claro que a atividade física, o exercício e a perda de peso são fatores importantes em prevenção. Não apenas em prevenção para desenvolvimento da doença câncer de mama, mas também para a prevenção naquele grupo de mulheres que já teve câncer de mama. A atividade física, uma alimentação regular, a perda de peso, peso ideal, fazem com que o risco de voltar a ter um problema reduza de forma muito significativa. Do ponto de vista de novas drogas, a cada ano surgem novos remédios que auxiliam na redução do risco de voltar a ter um problema. Então, recentemente foram introduzidos no mercado drogas que têm uma eficácia extremamente elevada e que estão mudando a história natural de mulheres que tiveram câncer de mama. E isso nos dá muito, muito ânimo de pensar que toda vez que nós estamos frente a um problema, se nós conseguirmos resolver esse problema, muito provavelmente, em um período de tempo muito breve, novas drogas ajudarão a postergar a recaída de mulheres que têm câncer de mama. Eu acho que isso é uma novidade incrível e fantástica, porque a chance de vida das mulheres com câncer de mama vem aumentando progressivamente. E a gente sabe, como médico, o quanto é importante manter as pessoas vivas e bem. As pessoas são muito importantes para o seu núcleo familiar e a gente quer que elas vivam mais. Outra recomendação que é extremamente importante também e que se dá de forma cada vez mais evidente, é a importância da atividade física. Recentemente, estudos mostram que pessoas que têm uma atividade física regular, que mantêm o peso, que têm uma dieta saudável, que evitam o uso de conservantes, que limitam o uso de carne, que limitam o uso de substâncias embutidas, aumentam muito a sua chance de não terem câncer de mama. Reduzem, de forma significativa, o risco de terem câncer de mama. Então, nós estimulamos muito a atividade física, o exercício, não apenas para câncer de mama, mas para evitar muitas doenças, mas, em especial, para o câncer de mama também. Do ponto de vista de tratamento, o tratamento cirúrgico ainda tem um papel muito importante no manejo de pessoas que têm diagnóstico de câncer e a cirurgia do câncer progrediu de forma impressionante. Hoje, muitas mulheres que têm câncer de mama são tratadas e o resultado é inaparente. E, muitas vezes, as técnicas que se desenvolveram em relação à associação da cirurgia plástica com a cirurgia oncológica permitem que o resultado estético seja, muitas vezes, até melhor do que aquele que nós tínhamos previamente. Então, eu costumo dizer, num país onde 250 mil mulheres fazem uma cirurgia plástica estética de mama por ano, quando a pessoa tem câncer, ela tem que também ter um benefício no sentido de evitar a mutilação. E as técnicas de cirurgia plástica associadas às técnicas do tratamento do câncer permitiram que isso acontecesse. Essas eram as nossas dicas para hoje. Muito obrigado. Boa noite.